Fala galera, tudo bem? Mostrar aí pra vocês, ó, essa linda CRV saindo daqui, da Honda agora. Customização interna aí no bege, bancos, portas, console central. Olha o acabamento, que top, muito top mesmo. Beleza? Então, costurinha dupla, simbolizinho da Honda no mesmo tom do couro. Os bancos traseiros, aí ó, tudo 100% show de bola. Beleza? Então galera, bancos em couro, couro sintético e girino estofados.